Quando surge aí, família Palmeiras, bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Como sempre, já quero pedir para você deixar aquele like, já fortalecer a gente no like, já se inscreva caso você ainda não seja inscrito e ative aí o sininho das notificações em todas as notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal, tá certo? Quero agradecer aos novos inscritos, obrigado mesmo pela força e continuem compartilhando aí para o canal alcançar logo aos 30 mil inscritos e você gosta aí de futebol pelo mundo, futebol internacional, tem sorteio para você dessa camisa do Manchester City, certo? Não tem nenhum nome atrás, camiseta lisa aí do City. Quando a gente chegar a 30 mil inscritos, vamos fazer o sorteio dessa camisa. Então compartilha aí com a rapaziada, quanto mais rápido a gente bater os 30k, mais rápido sai o sorteio. Antes de eu começar esse vídeo com as notícias, eu quero mandar um abraço aí especial para o nosso amigo Luiz Carlos da Silva de Joinville, Santa Catarina, ele que comentou, acho que, não sei se foi no vídeo anterior ou no outro, que não perde um vídeo aqui do resenha. Tamo junto, Luizão. Grande abraço aí para você, beleza? Rapaziada, confirmada aí a venda de Gabriel Verão ao Porto. Parece que o Abel não gostou muito, mas o Palmeiras que convenceu ou tentou convencer o Abel por conta dos dois atacantes aí que podem estrear amanhã e que o Palmeiras contratou antes mesmo da abertura da janela, que foram Flaco Lopes e Miguel Merentiel. Eu espero aí que eles se dêem muito bem com a camisa do Palmeiras, se adaptem o mais rápido possível, certo? E que façam gols e que levem a sério a Sociedade Esportiva Palmeiras, porque tem muito jogador, principalmente no Palmeiras, que não está nem aí para nada, certo? Tem muito jogador que não está nem aí para nada, tá certo? Esse negócio aí, ah, o Abel ficou pistola, o Abel vai... Gente, o Abel vai seguir com o trabalho, vai seguir focado no Campeonato Brasileiro. Eu sei que já temos um elenco enxuto, Palmeiras sofre com algumas lesões, mas enfim, vamos dar tempo aí para esses dois jogadores, né? Vamos dar apoio, melhor dizendo, para esses dois jogadores que estão prestes a estrear com a nossa camisa. Flaco Lopes e Merentiel, uma boa sorte, e Gabriel Verón também uma boa sorte lá no Porto, beleza? Bom, e eu acho aí, certo, que o Palmeiras já tem o substituto do Gabriel Verón ali mesmo, ali mesmo dentro do clube, que é o Giovani. Vocês me perguntam, Pedrão, cadê o Giovani? Pô, por que o Abel não coloca o Giovani? O Giovani está vindo de uma recuperação aí, fez uma cirurgia, acho que alguns meses atrás, certo? Treinando aí já há algumas semanas, já está totalmente recuperado aí da lesão. Acho que vai para o jogo amanhã, certo? Porque o Verón vai viajar, chega amanhã lá em Portugal para assinar com o Porto. Parece que o Porto já quer colocar o Verón para jogar dia 23. Então, olha, hoje é dia 20, Porto já quer que o Verón jogue dia 23. Aí se for um bom negócio, um mau negócio, aí eu quero que você deixe seu comentário aqui embaixo, certo? Mas, ao meu ver, o Palmeiras que já tem o substituto do Verón ali mesmo, ali dentro mesmo, que é o Giovani. Então, ele não vinha tendo oportunidades por conta disso. Agora, com essa brecha, o Verón vendido, eu acho que o Giovani vai ganhar mais alguns minutos ali no time do Palmeiras, tá certo? Porque assim, só lembrando, temos Fláculopes e Merentiel, mas não são as mesmas posições que atuava ali o Verón. O Verón é um jogador de beirada, então acho que o Giovani se assemelha mais com o Gabriel Verón do que Fláculopes e Merentiel. Você acha que o nome aí do Giovani é um bom substituto aí? Acho que o Giovani vai ser um bom substituto para o Gabriel Verón ou não? Deixe seu comentário aqui embaixo, tá? Bom, rapaziada, eu não sei se vocês viram aí, o Jorginho, jogador do Chelsea, atua também pela seleção italiana. Falou aí do Palmeiras no Podpá, acho que o Podpá está lá em Orlando. O Chelsea está lá também fazendo a sua pré-temporada lá na Flórida, nos Estados Unidos. E os meninos aí, o Igão e o Mítico, entrevistaram o Jorginho. O Jorginho falou muito bem do Palmeiras, ele falou sobre a final também do Mundial, tá? Abre aspas aí, eu quero abrir aspas para o Jorginho. Ele falou assim, ó, se o Palmeiras leva, não pode falar nada. Os caras fizeram o jogo deles, taticamente quase perfeito. Não criamos quase nada. Ou seja, ele reconheceu que o Chelsea não criou quase nada. Ele falou assim, ó, também algo que falássemos, meu Deus, ou controlamos o jogo totalmente. Então eles não tiveram controle do jogo, né? Eles se impressionaram muito com o futebol do Palmeiras apresentado, com a disposição, disciplina, tática, certo? E falou também aí que deu os parabéns, né? Ele falou, dei os parabéns e dou de novo para o Palmeiras, porque os caras jogaram futebol mesmo. Estão voando e muito organizado. O treinador está fazendo um excelente trabalho, ou seja, elogiou muito o Abel, né? Eles tiveram dois contra-ataques lá que eu falei, se essa bola entra, você é louco. Ué, então, vocês lembram muito bem, né? De dois contra-ataques ali que o Palmeiras teve para marcar o gol contra o Chelsea, mas infelizmente não conseguimos. E eles sentiram lá, vocês viram, né? Eles sentiram um pouquinho. Falou também que o clima estava espetacular lá nos Emirados, né? Lá em Dubai, estava espetacular. O presidente do Palmeiras que fez uma festa, invadiu lá, mas infelizmente o título ficou com o Chelsea. Então, queria aqui falar que eu concordo com as palavras aí do Jorginho, jogador que está lá, atuando no futebol europeu. E nessa, ele mandou bem, mas não é porque falou bem do Palmeiras, não é porque reconheceu. Reconheceu, coisa que muita gente que está aqui, os rivais, os secadores aí, não reconhece. Preferem falar mal, porque dá mais audiência. Não é verdade, torcedor? O que você achou dessa declaração do Jorginho? Comenta aqui embaixo. E o Palmeiras aí que pode fechar negócio com o Bahia. Isso porque, gente, o Bahia vai tentar Breno Lopes novamente. O time baiano que já tentou o Breno no início do ano, certo? Não deu muito certo aí, parece que eles estão com um processo lá para se tornar SAF, né? Então, está atrasando um pouco esse negócio aí das negociações, das contratações do Bahia, certo? Mas o jornalista aí da rádio Metrópole, Marinho Júnior, que é setorista do Bahia, ele confirmou que o nome de Breno Lopes está na lista de possíveis reforços para o Bahia nessa janela de transferências. Você, torcedor, negociaria o Breno Lopes com o Bahia ou não? Acha que o Breno Lopes tem que ficar, merece mais oportunidades? Está certo, foi o nosso herói aí da Libertadores, né? Do Bi, fez o gol em cima do Santos. Mas o Breno é bem limitado, né? O Breno, ele não conseguiu se firmar com a camisa do Palmeiras. Não sei se a gente pode se dizer que o Breno foi até um talismã do Abel. É porque, quem lembra naquela final lá? Quem que colocaria o Breno Lopes no lugar do Gabriel Menino naquela ocasião? Quem? Quem em santo consciência? Então, assim, o Breno foi o nosso herói aí do Bi da Libertadores e pode ser que vá jogar no Bahia Série B nesse restante aí de temporada. Vamos ver se realmente o Bahia faz uma proposta aí para o Palmeiras e o Palmeiras aceite negócio. Nós já falamos, né? O elenco do Palmeiras está encurtando, está ficando mais enxuto. Então, provavelmente, alguns jogadores deverão ter mais oportunidades. Vamos ver se vai ser o caso do Breno. Tem aquele negócio também, né? O jogador tem que querer sair. E hoje é difícil alguém querer sair do Palmeiras, viu? Hoje é muito difícil, a não ser que a diretoria realmente aceite aí o negócio. E aí não tem como, né? O cara dizer não. Beleza? Então, assim, queria saber de você. O que você acha disso? Negocia o Breno com o Bahia ou não? Deixa aí seu comentário, deixa sua sugestão, crítica, elogio. Sempre são muito bem-vindas, tá certo? Quer que eu mande um abraço para você nos próximos vídeos. Só deixar aqui seu nome e de onde você está falando, certo? Então, já deixa aquele like. Se assistiu até aqui, deixa o like aí para fortalecer. Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Rumo aos 30 mil inscritos. Compartilha com a galera. Mais tarde eu volto com mais informações. Tamo junto e avante palestra.